artigo 465 parágrafo quarto é possível o juiz antecipar 50% do valor dos honorários e o restante após a entrega do laudo pois bem, aí eu tenho dois tipos de alunos, ou melhor, três que nunca pede esse adiantamento, que nunca pede esse é o primeiro é o respeito, tudo bem, ele quis, tá certo o segundo ele pede assim conforme artigo 465 parágrafo quarto, requer antecipação de 50% dos honorários gente, juiz não vai conceder assim pode conceder, até pode mas é difícil você tem que pedir antecipação dos 50%, gente, por quê? explicando os motivos pelos quais, que vai exigir uma demanda de tempo que você vai ter que fazer a coleta que vai ter que fazer análise documental e outros pontos que nós vamos falar mais adiante ou seja, explica o que você vai fazer 100% dos alunos que falam assim aí o professor Gleib falou que anteciparia 50% peraí não sou eu que estou falando é a lei não, mas o senhor falou que antecipa me manda o modelo que, me manda a peça o pedido que você fez para o juiz para eu ver aí vem daquele jeito, né? requer antecipação de 50% dos honorários gente nem a tua mãe vai te dar esse 50% nem que se você fosse pedir a tua mesada com 50% assim a tua mãe e o teu pai não te daria porque tem que explicar o porquê tá bom? o porquê o porquê o porquê o porquê o porquê o porquê o porquê